Como que eu tô fazendo, né, o encarte de um coleiro Tui Tui Zero Zero, que é o famoso coleiro, né, Tui Tui Zel Zel. Eu vou mostrar aqui, pessoal, o encarte, tá, que eu tô tocando e da maneira que eu tô tocando, né, pra esse coleiro. Por que que esse coleiro tá pegando o canto, né, com voz e por que esse coleiro tá pegando um canto, né, bem compassado. No decorrer do vídeo aqui, vocês vão ver, né, algum canto que ele vai dar bem mesmo alongado, tá. Tão vendo? Esse aí não foi tão comprido, mas vai ter mais vídeo cantado aqui no decorrer do vídeo, onde vocês vão ver os cantos bem alongados. Esse coleiro, ele tá no momento, né, do lapidação, que ele tá lapidando, né, o canto. Então, ele vai começar, né, alongar o canto, vai começar a fibrar e vai começar a colocar voz e colocar ordem e melodia no canto. Ele tá nessa passagem, porque ele tá passando de coleiro pintado pra coleiro preto. E um coleiro, pessoal, pra canto, um coleiro tui tui zel zel, tui tui zero zero, pra poder ele ter um canto definido, um canto purinho mesmo, pra dificuldar ele perder, né, o canto. Com o passar do tempo, é três anos de vida. Porque o coleiro, pessoal, ele fica adulto com três anos de vida. E nesse vídeo, eu quero mostrar pra vocês como que eu fiz esse encarte. Como que esse coleiro pegou canto, como que tá ouvindo o encarte e quais são os aparelhos que estão sendo tocados. Por que que ele pegou esse tom de voz, ouvindo, né, o encarte aí do coleiro capricho. Então, vou mostrar pra vocês aqui, tanto o coleiro, pessoal, que tá, né, cantando. E também, né, o encarte, tempo tocado, passo a passo mesmo aí pra vocês. Então, bora lá, galera, ver esse vídeo. Galera, eu tô praticamente dentro da gaiola, cara. Quase colado na gaiola mesmo. Às vezes o passarinho fica um pouco tímido. Mas dá pra vocês notar o canto do coleiro. E imagina, imagina um coleiro desse empolerado ali na marinha. Tá, cara? Cantando, sem pessoa, né, colada em cima da gaiola. Imagina a sabugada que sai desse coleiro. Você pode ver que ele tá cantando até um pouco tímido, né? Imagina se tiver gritando e soltando a garganta. E eu vou falar aqui pra vocês como que eu fiz, né, pra poder eu colocar esse canto nesse coleiro. E também colocar o coleiro pra cantar também com voz. Então, pessoal, ó, ele tá aqui no estaca. Muitos vão perguntar, né? Devanir, onde você comprou essa estaca? Eu comprei no Mercado Livre. Devanir, qual que é o encarte que esse coleiro tá ouvindo? Ele tá ouvindo o encarte do coleiro Capricho, tá? Eu vou deixar aí na descrição dos vídeos o link pra vocês copiar esse encarte e tocar aí na sua casa também. Devanir, qual que é o alto-falante? Esse alto-falante aqui, pessoal, é o alto-falante da Tectron. Tá? Vocês podem ver o alto-falante tá aqui abaixo da gaiola. Nossa, que canto gostoso! Eu gosto de colocar, pessoal, o alto-falante da Tectron sempre abaixo das gaiolas. Ou ao lado, né? Mas um pouco abaixo de onde o coleiro tá. Porque o canto, ele sempre, né, vai pra cima, né? Então, eu sempre gosto de colocar de baixo, né, pra cima. Não lá de cima, pra baixo. Isso aí eu aprendi, né, com os criadores, né, que encartou aves aí no passado. E eu venho fazendo, tá dando certo pra mim. Não sei se tem, né, alguma lógica, se voga alguma coisa mesmo ou não. Mas se tá dando certo pra mim, por que não falar aí pra vocês, tá bom? Então, ó, o encarte tá sendo tocado, né, o coleiro Capricho, tá? Esse é um canto clássico com terceira nota. Vai do passarinho, né, da fibra dele, se ele vai cantar canto dobrado ou se ele vai cantar canto cortado. Porque tem coleiro, quando ele é encartado nesse encarte, ele canta comprido e tem coleiro também que canta curto. Isso aí vai muito da natureza da ave. O que manda é cantar, né, o canto tui tui aí, zero zero. O canto tui tui zel zel, conhecido aí. Que seria o que esse coleiro tá cantando nesse momento, tá bom? Então, vou mostrar aqui pra vocês o aparelho e como que eu fiz o encarte aqui, pra vocês tá vendo. Então, ó, aqui tem outro pardo, tá? Esse pardo aqui, pessoal, eu vou tá sorteando, tá? Aqui no canal do Criatório Alcântara. É, vai ter um sorteio, tá, deste pardo. Procura o vídeo aí do sorteio, pra você ficar por dentro de como você participar desse pardo que tá ouvindo o encarte Capricho e tá ouvindo também o coleiro mestre, tá bom? Ó, o encarte que ele tá ouvindo é o encarte do coleiro Capricho. O aparelho que eu tô usando, pessoal, é esse aparelho aqui. O encarte do coleiro Capricho, como é um encarte que ele é sem voz, vamos falar assim, né? Não é que ele canta sem voz, pessoal. Pra vocês entenderem, como eu tenho muito tempo de encarte, o encarte do coleiro Capricho, a maioria dos coleiros, quando pega canto, eles pegam sem voz, porque eles querem imitar o encarte. No momento que eles querem imitar, eles pegam o sotaque do encarte. Nesse momento, ele canta sem voz. Então, eu fiz o quê? Eu comecei a tocar o canto do coleiro Capricho aqui. Acho que ele tá no tempo parado. Deixa eu desligar aqui, ligar de novo, pra ele tocar pra vocês ouvirem. Aí, eu usei esse aparelho. Eu aumentei um pouquinho o grave. Vocês podem ver aqui, ó. Grave, ó. Vocês podem ver, ó. Esses outros botões aqui, ó. Tá reto, ó. Então, eu dei uma torcidinha no grave, tá? Tá aqui. E mexi um pouco no andamento, pro canto ficar um pouquinho mais lento. Pro coleiro pegar, né? O canto, né? Não cantar tão rápido, sabe? Pra poder ele ficar um canto mais clássico. Então, tá aqui. Eu mexi no andamento. O andamento ali é o zero. Eu derrubei ali mais ou menos no três. Entendeu? No três, beirando o quatro. Então, é desta forma que eu tô fazendo esse encarte. E tá ouvindo, né? Esse aparelho aqui. É... De boa qualidade, né? Um dos melhores aí da Tectron. E tá aqui também, né? Ouvindo um alto-falante que, pra mim, é o melhor que existe. Que é o alto-falante de alto rendimento. Então, tá o pardinho aqui que vai ser sorteado aí no canal aí pra vocês. E o coleiro jogando o canto pro alto, tá? Que ele já tá com o canto lapidado, né? Já tá com o canto, né? É firme. O canto clássico aí. Tui, 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 zel, zel. Terceira nota. E ele pegou, pessoal, o canto, né? Com voz. Vamos ouvir um pouquinho o coleiro? Nossa Senhora, que paulado. Que canto gostoso. Nossa, galera do céu. E pensar que o ganhador, tá? O ganhador do sorteio, que tá sendo realizado, que vai ser realizado aí no canal do Criatório Alcântara, vai tá levando aquele pardo que tá ouvindo o mestre e ouvindo o encarte. Pessoal, eu falo demais, né? Vamos ouvir um pouquinho o coleiro, vai. Ele tá no processo, pessoal, ainda de lapidação. Ele, como é um coleiro, que ele tá passando, né? De pintado pra preto. E eu trouxe esse pardo, entendeu? Próximo dele. Então, ele tá meio fogoso. Vocês podem ver que ele tá cantando, pulando pra lá e pra cá. Ele não tá nem empuleirado. Agora, imagina um coleiro desse cantar empuleirado. A paulada que ele não vai dar. E agora, pessoal, quanto mais passar o tempo, né, de encarte que ele tiver ouvindo, a cada ano, ele vai melhorando cada vez mais o canto. A cada ano, ele vai melhorando mais, né, a voz, a melodia do canto. Então, não é porque o coleiro, né, tá cantando dessa forma, alguém vai falar, pô, Devanir, mas esse coleiro, né, tá faltando algum detalhinho, alongar um pouquinho, um pouquinho mais de melodia. Isso aí, pessoal, vai conquistar com o tempo. Com o passar do tempo, o coleiro, pessoal, pra ele se tornar um coleiro adulto, no encarte, é três anos de idade. Esse coleiro, ele tá com dois anos de vida. E ele vai entrar em muda, tá? Ele já começou a mexer bem nas penas. Ele tá todo feio de pena. Então, ele vai entrar em muda e ele vai voltar preto, né, com a última muda, que seria, né, na tonalidade, né, na cor natural de um coleiro. Então, ele vai passar, né, pra sua cor adulta, a cor de coleiro preto, aonde que ele vai vir com o canto, né, com mais melodia e com mais voz e cantando, né, esse belíssimo canto aí que é o encarte do coleiro capricho. Então, galera, tá aí, tá? Pra vocês que queiram tentar, tenta aí na sua casa, não tem precisão, né, de você usar um aparelho caro que nem esse que eu mostrei, mas basta você tocar que você também consegue trazer e ter resultado. Muito obrigado mesmo a todos que acompanham esse vídeo. Não esqueça de deixar sempre o like pra fortalecer o canal. Quem ainda não é inscrito, se inscrever e deixar o sininho ativado em todas. pra vocês receber todas as notificações de vídeo futuro do canal do Criatório Alcântico. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Canta, quei! Canta! Meu Deus do céu! Valeu, galera! Valeu, galera!